Se eu conhecesse a palma da minha mão Só pra te provar, sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa e quem vai tomar a decisão de começar a digitar? Tá se enganando, enganando o coração, mas você não me engana Tá molhando o travesseiro, mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê também se tá ouvindo Pusinha pra cima, vem Deixa de caô Agora me diz, como é que você tá bem? Tá se enganando, enganando o coração, mas você não me engana Tá molhando o travesseiro, mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Oh, 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 deixa de caô Oh, 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 oh Obrigado.